Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Receitas Práticas com Penha. A nossa receita de hoje é um delicioso frango recheado com abobrinha que vocês vão se surpreender de como é fácil, simples de fazer e a delícia que ele fica. Muito suculento e maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão gostar desta receita. Peço que se inscrevam no canal, ative o sininho para estar recebendo todos os vídeos que estaremos postando por aqui. Compartilhe o vídeo e deixe o seu joinha. Vamos lá a receita. Estarei utilizando para esta receita 3 filés de frango inteiros. Cortarei em fatias, não chegarei o corte até o final e na espessura de aproximadamente um dedo. Aqui vou preparar o tempero. Estou colocando aqui tomilho, coentro, curry, páprica e alecrim. 3 colheres de óleo, vocês podem usar também o azeite. E vou adicionar também uma colherzinha de sal. Além do sal, eu usei meio limão pequeno espremido. Esta quantidade eu estou fazendo para um filé. E vou aqui colocar por cima dele, por baixo e entre os cortes que eu fiz com a faca. E vou repetir esse processo nos outros dois. Coloquei aqui na bandeja e vou deixar na geladeira por 30 minutos para que pegue bem o sabor do tempero. Após 30 minutos na geladeira, agora nós vamos rechear. Aqui eu cortei uma abobrinha inteira. Eu fatiei com essas fatias fininhas, desse jeito. E depois parti a fatia ao meio. E vou colocar um pedacinho desse, uma meia lua da abobrinha, em cada cavidade dessa dos cortes que fizemos aqui no peito. Farei assim em todos eles. A mesma coisa eu fiz com dois tomates. Cortei as rodelas finas e cortei novamente na metade, ficando uma meia lua. E vou colocá-lo também em todas as cavidades. Tenho aqui aproximadamente 50 gramas de mussarela. A mussarela eu cortei em tirinhas e depois cortei ao meio. E coloquei também em cada cavidade entre a abobrinha e o tomate. E esse processo eu vou repetir em todos os três. Acabei de rechear, vou pegar o queijo parmesão. Eu estou usando aqui o queijo parmesão de saquinho, mas vocês podem também ser o inteiro e ralar aqui por cima. E colocar uma quantidade a gosto de vocês em cada um dos peitos que recheamos. Feito isso, vamos levar ao forno, que já está aquecido a 180 graus. E vou deixar lá no forno por 50 minutos, em fogo de médio para alto. Após o tempo de preparo no forno, aqui está a nossa receita pronta. Espero muito que vocês tenham gostado. Olha só como fica, bem cozidinho e suculento. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para estar recebendo todos os vídeos que estaremos postando por aqui. E compartilhe com seus amigos para me ajudar. Muito obrigada e até a próxima receita. E até a próxima receita.